Música Pra você ligado na Globo Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo Um jogão de bola Diz pra você curtir como quem gosta de futebol Quase tudo pronto É hora do apito É hora da bola rolar Tá em jogo Bola em jogo pra você ligado na Globo Clima tenso Promessa de um grande jogo Não passou tão bem assim Mas não tá fácil pra sair jogando não Afasta o perigo Bateu pra frente A bola tá em jogo Pedro 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 faz o jogo fluir mais Pra sair aí do campo de defesa Pro campo de ataque Parece que o juiz deu Posição de impedimento dele nessa bola aí Impedimento assim No milímetro Pensa, 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 estica a bola Foi boa a bola, hein? Agora sim o toque saiu Vai terminar o primeiro tempo Vai terminar o primeiro tempo Apita O fim do primeiro tempo Zero a zero É gozado que nem um dos dois times Tá fechado a beça E nem criando oportunidade Olha, eu vou falar pra você uma coisa Tá faltando qualidade técnica Nas duas equipes, né? Então tá um jogo aberto Dá pra criar Dá pra tocar a bola Dá pra entrar na área Mas ninguém tá entrando Dá pra fazer jogada de fundo Em velocidade Mas ninguém tá fazendo Então tá um jogo aberto Mas alguém tem que aparecer pra jogar E a bola tá em jogo Pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo E aí na base do lançamento Resolve bater lá pra frente Não é toda hora Que dá pra sair tocando Tocou a bola pra fora Arremesso lateral Faz a bola esticada 40 minutos Foi boa a bola, hein? Aí o árbitro Apita Fim de jogo Hummm Obrigado.